Olá galera, olha só galera, direto do sítio aqui, mostrar pra vocês, olha só que coisa linda aqui ó, eu achei aqui Essa é uma coisa boa galera, é abóbora né, eu chamo abóbora, gerimum né, mostrar pra vocês aí Agora me diga uma coisa pessoal, se a pessoa morar no interior não tem suas vantagens Olha só aí ó, a vantagem de morar no interior é assim ó, no mato Ou chama bicho do mato, sei lá como é, mas pensa num bicho do mato que come bem, comida saudável Sem agrotóxico, olha só a coisa linda aqui ó, olha só, vou mostrar pra vocês Galera aqui é três pés de gerimum, esses três pés de gerimum, eles multiplicam É incrível galera, não multiplica Já cheguei a tirar aqui 70 gerimum né, no tempo que eu fiz uma plantação aí foi mais de mil gerimum, dois mil Girimum, abóbora né, olha só aí ó, coisa linda Invocado do gerimum galera, que no inverno, plantei no inverno, eles não colocaram Mas como chegou o verão ó, olha só aí, coisa boa né Vou mostrar pra vocês de primeira mão, esse aqui eu vou tirar, esse aqui eu vou levar Esse aqui eu vou cozinhar, vamos tomar com café Tomar com cafézinho que é bom demais, olha só aqui ó Olha só aqui ó Se você for comprar um bicho desse aqui no mercado Ele tá praticamente 10 reais, 15 né Aqui no Ceará eu acho que ele custa esse preço Aqui eu não vendo não, aqui eu dou pros vizinhos E eu coloco no estoque, você cortando ele com o talo aqui ó Você tirando ele com o talo Ele não, ele não é pro descer Ele dura ano, ano não, é dias Dura dias né Só pra vocês terem ideia, ok Então é isso meu povo Fiquem com Deus Valeu Tchau Tchau